Olá, olá, meus queridos alunos aqui do Escola Online, aqui é o professor Tales e estamos na semana 2 do volume 6 do PET do Estado de Minas Gerais. Vamos falar nessa aula sobre o indianismo, é uma continuação da semana 1 e combina bastante também com a temática que temos nas aulas de artes. Mais precisamente aqui a gente vai continuar um pouco sobre a iracema do José de Alencar, porém é uma análise ligada à música, a iracema do Chico Buarque, e ele faz um processo de intertextualidade aqui entre os dois, é uma aula que está muito legal, porém, gente, como de praxe, antes de a gente prosseguir para a aula, não se esqueça de passar nas nossas redes, segue a gente por lá, tem um cronograma de aula, tem várias outras coisas saindo, e aqui no YouTube, gente, não deixe de se inscrever no canal também, e se você é novo no canal, galera, seja bem-vindo, beleza? E agora, bora para a aula! Bom, gente, basicamente a gente tem a canção aqui, inicialmente, Iracema Voou, do Chico Buarque, que diz o seguinte Iracema Voou para a América, leva roupa de lã e anda lépida, vê um filme de quando, em vez, não domina o idioma inglês, lava chão numa casa de chá, tem saído ao luar, com um mímico, ambiciona estudar, canto lírico, não dá mole para a polícia, se puder vai ficando por lá, tem saudade do Ceará, mas não muita, nos dias a foita, me liga a cobrar, é Iracema da América. Então, galera, aqui a gente tem a canção, que eu vou fazer uma intertextualidade bem legal, ali com o texto do José de Alencar. Então, a primeira questão que a gente tem é a seguinte, como que a gente pode interpretar o comportamento da Iracema no romance do Alencar, e pergunta se a gente considera que a Iracema, descrita no Chico Buarque, desempenha mesmo o papel dela no romance, pede para a gente justificar. Então, galera, antes de reclamar que a resposta é grande, presta atenção no slide, beleza? Então, a primeira parte é a explicação sobre a Iracema do José de Alencar, porque eu tenho certeza que muitos de vocês nunca leram a obra, tá? Então, a gente tem que entender quem que é essa Iracema do Alencar, para a gente poder responder a questão, beleza? Então, olha só, os traços atribuídos aqui à Iracema, eles são análogos à exuberância da natureza local, do Brasil, beleza? Ela é dita como a virgem dos árvores de mel, elas têm o cabelo maneiro, que asa de graú, no sorriso mais doce e tal, Então, ela tem essa comparação o tempo inteiro, beleza? Entre Iracema e natureza, se a gente viu na aula passada. Mas, além disso, tem uma alegoria bem interessante, né? Porque a Iracema, ela se apaixona por um colonizador, né? Ela é uma índia tabajara, lá do Ceará, beleza? E essa paixão dos dois faz uma alegoria ao processo de colonização. O que é alegoria? É tipo uma metáfora, né? Então, ele faz você pensar o processo de colonização através da relação entre o indígena e o europeu, beleza? Então, olha só, você vai ter essas nações inimigas e a Iracema, ela tem um papel muito relevante. Por quê? Porque para os tabajários, ela é tipo uma sacerdotisa, ela meio que ajudava ali o pajé a fazer uma bebida do Tupã, que essa bebida é chamada Jurema, se não me engano, né? E essa bebida, né? Ela acaba contando, né? Violando o segredo da tribo e ela prepara a bebida para o Martim, né? Que acaba, né? Imaginando, né? Possui a jovem indígena lá. E quando ele está desperto, né? Os dois se casam, né? Então, basicamente, eles vão ter um amor ali, né? Que é feito dessa renúncia, desses sacrifícios, né? E ela acaba virando uma párea social, né? Porque ela tem que abandonar o povo dela, né? E ela não podia viver entre os brancos, porque ela era indígena, ela não podia viver com os pitiguares, que eram os inimigos. Então, ela era exilada, né? E além de exilada, né? Ela tinha no ventre dela, né? Ela tinha um filho, né? Que é fruto aí da relação dela com o Martim, né? Que ele não é indígena, nem europeu, mas sim, né? Um brasileiro, beleza? Então, é tipo, é quase como um mito de formação, né? Do brasileiro, tipo isso. Então, essa era a cena, tá? Do José de Alencar. Agora, a gente vai para a resposta da questão. Então, de novo, presta atenção no slide, beleza? Então, é onde reclamar, né? Então, vamos lá. O papel das duas vai ser bem parecido. Por quê? A iracema, né? Lá da canção, ela é colocada numa posição marginalizada na sociedade. Fala que ela limpa a casa de chá, fala que ela tem que tomar cuidado com a polícia. Então, isso é uma coisa de você ser colocado como uma párea social. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque a gente vai ter um modo de vida nessa nova cultura em que ela não vive nem a vida dela no Ceará, nem vive a vida dela nos Estados Unidos. Ela fica no meio termo. Então, ela é colocada exatamente nesse local da sociedade em que ela é uma párea. Beleza? Ficou com um errinho ali de ortografia, galera? Mas é párea, beleza? Não é párea, tá bom? Só para confirmar aqui. Então, é isso, galera. A resposta da letra A. Agora, vamos para a letra B. Há elementos na canção que permitem identificarmos a personagem e espaço do qual os escritores falam. Identifique e transcreva qual é o personagem e os espaços, né? E se pertencem a uma nova classe social. Então, é basicamente o seguinte. Personagem de ambas as obras. Iracema. Ok. Tudo certinho. Igual. Espaço de indivíduo. Na canção, Estados Unidos e América. No livro, no romance de Zé Dianencar, na tribo Tabajara, que fica no Ceará. Classe social. Subemprego e imigrante ilegal. Parece ser ilegal na canção. Porque fala que ela tem que tomar cuidado com a polícia. E no caso, no romance, ela é uma ex-sacerdotisa que guardava o segredo da Jurema. Ela é exilada após começar a se relacionar com o Martim. Então, nos dois, ela está numa situação meio complicada. Porém, eu acho que no livro é um pouco mais complexa do que na canção. E na C. Na música, temos a Iracema como uma imigrante do mundo globalizado e Iracema lírica. Ou seja, três iracemas. Pede para que a gente identifique. Então, a gente vai ter a imigrante. Iracema voou para a América. Então, essa iracema que se deslocou até lá. Do mundo globalizado. Você vê um filme, quando em vez, me liga cobrar, é Iracema da América. Então, aquela situação da ligação. De você se conectar a vários lugares do mundo. De você ver um filme. Ver a cultura mundial. E você falar onde você está. Iracema lírica. Tem a ver com essa coisa da saudade do Ceará. Mas não tanto. Por quê? Ela tem saudade, provavelmente, da vida dela lá. Dos costumes e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ela lembra das coisas ruins que aconteceram com ela no Ceará. Então, é aquela coisa. O sentimento ambíguo em relação à sua terra natal. Beleza? Então, galera. Essa é a nossa audiência de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham entendido. Deixe um joinha aí, se você gostou da aula. Deixe um comentário aí, também. Para a gente poder interagir aqui pelo canal. Não vale o comentário reclamando também da resposta. Beleza? Então, um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos. Um grande abraço. Um grande abraço.